O papai chegou, o papai chegou Bandida, papai chegou 250, o papai chegou, o papai chegou Machuca o boneco do pai O papai chegou, o papai chegou 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 Ai que delícia, essa aqui é brava, que mina maluca ela sentindo a risada Ai que delícia, desse jeito pá, só prepara a pula forte Machuco Boneco do Pai CD, F-250, alta montagem Machuca, 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 machuca o boneco do pai Machuca, 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 machuca o boneco do pai Machuca o boneco do pai Ai que delícia, essa aqui é brava Que mina maluca, ela sente da risada Ai que delícia, desse jeito pá Se prepara, pula forte Machuca o boneco do pai Ai que delícia, essa aqui é brava Que mina maluca, ela sente da risada Ai que delícia, desse jeito pá Se prepara, pula forte Machuca o boneco do pai Machuca o boneco do pai F-250, álcool pra volta A gente tem um módulo star-ups F-250, álcool pra volta Machuca, 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 machuca Machuca o boneco do pai Machuca o boneco do pai Machuca o boneco do pai Ai que delícia, essa aqui é brava, que mina maluca ela sente e dá risada Ai que delícia, desse jeito pá, se prepara a pula forte, machuca o boneco do pai Ai que delícia, essa aqui é brava, que mina maluca ela sente e dá risada Ai que delícia, desse jeito pá, se prepara a pula forte, machuca o boneco do pai